Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e eu vi esse vídeo aqui no canal do Paulo Hatz, onde ele falou sobre um livro favorito dele, de cada editora. Foram mais de 20 livros, eu acho que uns 27 por aí. Eu não tenho livros lidos de tantas editoras assim, então eu peguei os livros favoritos que eu já li, né, das editoras, obviamente, né, senão não teria como ser favorito se eu não tivesse lido ainda. Acho que deu menos de 20 livros, menos de 20 editoras. Então, é um vídeo que eu achei muito legal, né, falar de um favorito de cada editora, e o pessoal costuma gostar bastante de vídeos de listas de livros, né, com indicações, assim. Então, eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Já deixa o seu gostei ali embaixo também, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais, são todas arrobaLuckyFischels, e eu faço lives também na Twitch, então me acompanhe por lá, venha ler, trabalhar, estudar comigo durante os sprints de leitura. Faço lives às tardes, a partir das 14 horas. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, utilize os meus links, sempre ficam ali embaixo na descrição do vídeo. Comprando pelos meus links, vocês ajudam bastante o canal. Então, bora começar a falar desses livros, porque a lista é grande. Vou começar, então, pela Editora Roku, que é uma das editoras bem tradicionais aí do Brasil, né. E eu escolhi o livro Aragorn. Aragorn é o primeiro livro de uma série de quatro livros, né, que se chama Ciclo da Herança. Acho que muitos de vocês já devem conhecer, né, até mesmo porque tem filme, só que já aviso pra quem não leu o livro, assim, só viu o filme, que o filme não é nada fiel ao livro. E no filme ainda toca uma música da Avila Vini, né, que é minha cantora favorita, que é Keep Holding On. Inclusive, eu tenho um canal sobre Avila Vini aqui no YouTube, e se vocês quiserem conhecer, tá ali em cima nos cards. Mas falando de Aragorn, então, Aragorn é sobre um menino, um adolescente de 15 anos, se eu não me engano, que ele encontra um ovo de dragão, e desse ovo nasce a Safira. E aí tem uma guerra acontecendo naquele reino, e ele vai se tornando ali um cavaleiro de dragão e tal. É um livro que tem um mapa, né, que a região aqui é Alaga Esa, se eu não me engano. E o Aragorn vai percorrendo durante os livros, né, todos esses locais, assim, descobrindo coisas, aprendendo, treinando. E uma das coisas que eu acho mais legais nesse livro é que ele tem uma ligação com a Safira, né, com essa dragô aí. Eles conseguem conversar através da mente, assim. Então é muito legal isso, que eles têm uma dinâmica muito legal juntos. E a gente tem personagens aqui bem legais, que a gente conhece. Um deles é o Brom, que é meio que um mentor, assim, pro Aragorn. Também temos vários outros seres aqui. A gente tem os anões, eles têm toda uma sociedade, assim, muito legal. Inclusive os elfos também, que são muito místicos e tal. É uma série repleta de criaturas mágicas também, e é muito legal, muito rico, assim. É um universo muito rico mesmo. E eu li o primeiro e o segundo livro, o segundo, que é o Eldest. E ainda falta eu ler os dois últimos. Quem sabe um dia vem aí eu concluo essa série. Só que eu preciso relembrar um pouco desse primeiro livro e do segundo, porque tem coisas aí que eu não lembro direito. Da Editor Arqueiro, eu escolhi A Chama de Amber como o meu favorito. Esse é um livro único de fantasia, que é um livro, assim, bem Halloween. Ele traz a história do Jack, né, que é o Jack da abóbora, da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E a gente tem a protagonista, que é a Amber. Ela é uma bruxa de 17 anos, e aí tem um romance entre ela e o Jack e tal. E a mitologia envolvendo o Jack e essa abóbora dele é muito massa. E a gente tem uma vibe durante todo esse livro, que é uma vibe bem outono, assim, sabe? Aquela coisa de folhas secas, das próprias abóboras em si, dos doces que eles fazem na cidade. Todos os personagens têm essa vibe, assim, bem outono, bem cozy, sabe? Aquela estética bem de outono. E aqui também a gente tem meio que portal, assim, tem um outro mundo, que tem uma pegada mais steampunk em relação aos vilões também. É uma aventura muito legal, eu gostei muito desse livro. Assim, o único ponto que eu acho um pouco negativo é a protagonista, porque ela é meio chatinha, meio enjoada. Mas, pelo que eu já ouvi falar, a Colin Hawke sempre tem os personagens meio, assim, chatinhos. Parece que é A Maldição do Tigre também, que é um livro que eu ainda quero muito ler. Enfim, é um livro único de fantasia, né? Estamos aí no segundo semestre do ano, né? De repente, você pode adicionar esse livro aí pra sua tibiar de Halloween. Eu acho que é uma leitura bem legal pro Halloween. Uma fantasia de volume único sempre é muito bom. Da editora Record, do grupo editorial Record, né? Não é de nenhum selo. Eu escolhi esse livro aqui da Lauren Graham, que eu tenho que ler o título, porque o título é muito grande. Que é De Gilmore Girls a Gilmore Girls e Tudo no Meio do Caminho, Falando o Mais Rápido que Posso. Esse é um livro onde a atriz, né? A Lauren Graham, ela fala sobre a personagem dela, da Lorelai, em Gilmore Girls. E também toda a carreira dela. Então, ela traz desde o começo da carreira dela, como foi a infância dela, com o pai. E toda aquela coisa do por trás de Hollywood, né? Dos bastidores, ela traz aqui nesse livro. E isso é muito legal. Eu amei esse livro, né? É um livro, obviamente, de não-ficção, né? Já que fala da trajetória dela. E ele também tem algumas fotos, assim. Traz algumas coisas antigas dela. E é um livro muito bem-humorado. Aqui, eu descobri que a Lauren Graham, ela é a Lorelai, sabe? Ela trouxe pra Lorelai a personalidade dela. Essa coisa engraçada, divertida. Eu ri muito com esse livro. Em alguns momentos, também, me emocionei, assim, relembrando da série Gilmore Girls. Que é uma das minhas séries favoritas. E é um livro bem rapidinho de ler. Tem pouco mais de 200 páginas. E a escrita dela é muito gostosa, assim. Passa muito rápido. Eu recomendo bastante pra quem gosta de Gilmore Girls. Ou pra quem quer saber sobre carreira de atores, né? Como que é essa coisa dos bastidores de Hollywood. Como que é a questão da expectativa dos atores pra renovar uma série. Quando uma série é cancelada. Como eles esperam um novo trabalho. Como funciona a questão dos agentes deles. Sério, é muito bom. Muito divertido. Eu amo demais. Aí, do selo Galera Record, obviamente, né? Eu ia escolher a minha autora favorita, que é a Holly Black. E pro meu favorito, então, o último lançamento da Holly, que é o Herdeiro Roubado. Ele é uma duologia dentro desse universo das fadas dela, né? Que tem o Povo do Ar, o Canto Mais Escuro da Floresta. A trilogia Contos de Fadas Modernos. E é um livro com uma nova aventura. Onde a gente tem aqui o Oak, que é o irmão da Jude, que é o protagonista de O Povo do Ar. Ele já cresceu. É um príncipe adolescente aqui. E a aventura dele é muito legal. E é uma aventura muito importante. A gente conhece ele e a Surin, que é a rainha da corte dos dentes ali, a herdeira. E a dinâmica que esses dois personagens têm, né? Já que eles são os dois protagonistas ali, é muito legal. A gente tem o ponto de vista da Surin aqui. E, se eu não me engano, no segundo livro, né? Na continuação, vai ser o ponto de vista do Oak. O Oak é um personagem bem misterioso, assim. Um misterioso legal, sabe? Um misterioso que diverte a gente. Um misterioso que entretém, que faz a gente querer entender melhor o personagem. E a Surin, né? Apesar de ela ser também uma fada, eu acho que ela é, assim, um personagem mais humano da Holly Black. Eu gosto muito das virtudes dela, de como ela pensa nas coisas, sabe? De como ela vê a vida, vê o mundo. E de como ela não é boba, mas ela também dá a segunda chance pras pessoas, sabe? Tenta entendê-las, assim. Ela tenta pensar antes de agir, sabe? É uma protagonista que eu gostei muito, que eu me identifiquei bastante, assim. É a minha protagonista favorita da Holly. E, consequentemente, é meu livro favorito da Holly. A Holly escreveu muitos livros que eu amei, né? Cinco estrelas favoritados. E a cada livro que ela escreve, a gente consegue ver aquela evolução da escrita dela, sabe? Então, ela tem sempre uma escrita de fantasia, trazendo essa coisa urbana, né? Então, ela mistura a fantasia com coisa urbana, como a Cassandra Clare faz. Com as Crônicas dos Caçadores de Sombras. Só que a Holly, ela sempre traz uma pitadinha de creep. Sempre tem um pouquinho de bizarrice nas histórias dela e na própria escrita da Holly. É uma escrita que eu amo, né? A tradução desse livro tá incrível também. Eu também trabalhei, né? Junto com esse livro aqui, onde eu fiz a consultoria. Como eu faço pros outros livros da Holly aqui no Brasil. Já que sou embaixador da Holly Black aqui. Então, meu nome tá aqui, ó. Nessa paginazinha. Como consultoria e do Luck Fischels. E, gente, é uma edição que tá muito caprichada. Olha só, ela é bem bonita por dentro. Tem esses desenhos. Nos inícios de capítulos também, ó. Tem mapa também, ó. O mapa aqui na capa, né? Na contracapa, enfim. Realmente, pra mim, é a melhor aventura da Holly Black. É muito eletrizante, muito interessante. E tem aquelas coisas sempre das cortes, né? Das fadas que estão sempre se traindo. Fazendo barganhas. Todos esses jogos políticos que eu amo tanto, que a Holly faz. Realmente, pra mim, é a última obra-prima da Holly. É realmente muito bom. Um outro selo do grupo editorial Record, que é a Verus. Eu escolhi Ana Vestida de Sangue. É um livro bem antigo aqui no Brasil. É da Kindery Blake. Que é a mesma autora de Três Coroas Negras. E nesse livro aqui, né? Ele é uma duologia. Tem o primeiro e o segundo livro lançados aqui no Brasil. E eu achava que esse livro seria um romance sobrenatural adolescente. Mas não, ele é um livro de terror. Então, assim, ó. Mais um livro pra vocês colocarem aí numa tibiar de Halloween. Numa tibiar de terror. É um livro que me surpreendeu demais. A gente acompanha o protagonista, o Cass. Ele é um caçador, né? Ele caça fantasmas ali. Até que ele conhece a Ana, que é uma fantasma diferente. E a gente tem aqui casas mal-assombradas. E uma história envolvendo a Ana, sabe? Que é muito misteriosa, assim. A gente tem um pouquinho de romance e tal. E a gente tem alguns amigos do Cass, da escola. E esses personagens são bem legais, bem interessantes. Eles são bem carismáticos, sabe? Até mais do que o próprio protagonista. E a forma como a autora descreve algumas coisas aqui. Umas cenas de terror nas próprias casas mal-assombradas ali. É muito legal de ver. A gente consegue entrar naquele clima da história, sabe? Parece que você tá assistindo um filme ou uma série. De tanto que você consegue ficar imerso dentro daquilo. Dentro daquele terror, sabe? Não chega a ser um terror que assusta e tal. Mas dá aquela sensação de medinho, assim. Uma sensação gostosa, sabe? Não sei explicar. Mas eu gostei muito desse livro ali. Me surpreendeu muito. Eu gosto muito da continuação também. Acho a continuação muito boa. É uma duologia que dá pra ler super rapidinho. Livro fininho, assim. Diagramação bem boa. A escrita da Kindery Blake aqui, eu acho que ela tá mil vezes melhor do que em Três Coroas Negras. Que é um livro que eu não gostei. Parece que ela escrevia muito bem aqui. E depois regrediu escrevendo Três Coroas Negras. Porque, sério, eu não suportei aquele livro. Mas Ana Vestida de Sangue é muito bom. Não é um romance sobrenatural adolescente. É um livro de terror jovem. Agora, mais um livro de um selo da Record, né? Que é Bertram Brasil. Eu escolhi A Biblioteca da Meia-Noite. Esse é um livro de ficção do Matt Haig. Normalmente, ele escreve livros de não-ficção. Só que esse livro aqui é diferente, né? É um livro de ficção. Só que ele traz questões de saúde mental que ele traz em todos os livros dele. Ele sofre de ansiedade, depressão. E a gente tem aqui a protagonista, Nora. Que ela tem 35 anos. E as coisas deram meio errado na vida dela. E ela tá assim meio sem rumo. Até que ela tem a oportunidade de viver outras vidas. Através de uma biblioteca especial lá. De ver como teria sido a vida dela. Se ela tivesse feito escolhas diferentes. E é um livro que emociona, que surpreende. Ele tem uma barriguinha ali no meio. Assim, porque como ela vai vivendo um pouquinho várias vidas ali. Pra testar essas vidas como que seriam, né? Então, em alguns momentos fica um pouquinho repetivo. Mas é só uma pequena parte. Mas é um livro que surpreende. É um livro que te deixa com uma sensação de... Nossa, vou continuar tentando. Porque vai dar certo, sabe? Só que é um livro que traz muitos gatilhos. Ele tem gatilhos de suicídio, de depressão. De automutilação. Enfim, tem bastante gatilhos. Então é importante mencionar isso. Eu fiz algumas marcaçõezinhas aqui no livro. E eu gostei muito. E essa minha edição aqui, que eu ganhei do meu amigo Fegarillo, maravilhoso. Ela brilha no escuro. Esse verde aqui, brilha no escuro. Eu acho muito legal. Sério, gente, é um livro que eu amei. Eu li um outro livro do Matt Hague também, que eu amei. Que é da Intrínseca. Mas eu não coloquei como favorito. Porque eu quis colocar de outro autor. Pra não ficar repetindo o autor, sabe? Mas que também podia colocar aqui como favorito. Que foi o Observações sobre o Planeta Nervoso. Ele é um livro de não-ficção. E tem um vlog aqui no canal sobre esse livro. Se vocês quiserem assistir. Vou deixar ali em cima nos cards. Enfim, pra mim é um livro que vale muito a pena. Inclusive, ele é favorito de muitos booktubers. Vocês podem ver aí que a maioria fala muito bem desse livro. É realmente muito bom. Mas tomem cuidado aí com a questão dos gatilhos. Da Editora Zahar, eu acho que eu tenho uns dois ou três livros só. E eu escolhi um dos meus livros favoritos da vida. Pra colocar aqui, obviamente, né? Que é Alice. Aqui tem as duas histórias de Alice. Que é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. É uma edição ilustrada. Essa edição aqui, ela é de bolso, né? Ela é capa dura. Só que ela não tem comentários, né? Mas ela tem diagramação bem bonitinha. Folha amarela. Tem várias ilustrações, né? As ilustrações originais. E assim, Alice dispensa apresentações, né? É uma fábula infantil que faz você refletir sobre muitas coisas da vida. E é uma viagem muito doida, assim. Que eu realmente amo muito essa história. E eu recomendo demais pra quem não leu, dá uma chance. Tenta assim, ó. E de mente aberta, se entregar pra história. Que realmente vale muito a pena. Da Plataforma 21, gente. Eu não consegui decidir entre dois livros. Então eu vou falar dos dois. E não sei dizer qual realmente eu gosto mais. Porque eu amo muito os dois. O primeiro deles é Estamos Bem, da Nenna Lacour. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui. É um livro que ele é bem melancólico. Tem uma carga dramática muito pesada. Onde a protagonista, ela vai pra faculdade. Antes da faculdade começar, ela fica no alojamento da faculdade. Então vai uma amiga antiga dela. A Livis está ela. E tem todo um romance junto àquilo. E a gente tem alguns flashbacks. Normalmente eu não curto muito flashbacks. Mas nesse livro aqui eu gostei muito. Porque a gente consegue conectar muito bem o passado com o presente. E a gente consegue se colocar muito no lugar da Mary, né? Protagonista. Sério, gente. Esse livro é fenomenal. E além disso, ele ainda tem um mistério, né? Do porquê que ela fugiu da casa dela. Porquê que ela foi de leve pra faculdade. Antes mesmo das aulas começarem, né? O que aconteceu na casa dela. Qual é o grande segredo. O grande horror que tinha lá. Não é um livro de thriller nem nada assim. Ele é um romance. Uma coisa meio melancólica. Sabe? Ele é um drama, digamos assim. Eu não costumo ler muitos dramas. Mas esse daqui eu quis ele pela capa. Porque essa capa é linda. Uma ilustração do Adams Carvalho. Ele ilustrou também Menina Feita de Estrelas, né? Que é um outro livro da plataforma. Que eu amei também. Mas Estamos Bem, gente. É um livro que é inexplicável o que sentir com ele. A Nina Lacour tem um jeito de colocar as palavras. De construir as frases, né? De construir os personagens. De fazer com que a gente se importe com eles. Realmente se preocupe com eles. Querer que eles fiquem bem. Sério, eu amei esse livro demais. E outro favorito da plataforma 21. É o Mistério dos Cavalos Alados. Esse é um livro com criança, né? A gente tem uma protagonista criança. Que é a Emmaline. E é um livro que é ambientado na Segunda Guerra Mundial. A gente tem um hospital onde tem várias crianças doentes. A Emmaline é uma delas. E ela vê cavalos alados nos reflexos dos espelhos. Nos reflexos de tudo que tem lá. E ele é um realismo mágico muito legal. Uma aventura, assim. Onde tem uma cena maravilhosa. Com o cavalo alado, assim. Que é, sério, é fenomenal. E é um livro, assim, muito precioso. Um livro que traz as coisas pequenas da vida. Que ele fala pra gente de detalhes, assim. De coisinhas que a gente normalmente não se importa tanto, sabe? De pequenas coisas. A imaginação da Emmaline é maravilhosa. E ela tem amigos maravilhosos também. A gente tem uma aventura que traz momentos de medo, de apreensão pela protagonista. Mas também de felicidade. E é um livro que te dá um quentinho no coração. É super curtinho, super rapidinho de ler. Eu recomendo muito, gente. É, tá assim, ó. Entre os melhores que eu li na minha vida. Mudando, então, pra editora seguinte. Eu escolhi Heartstopper, né? Não tinha como escolher outro da editora seguinte. Apesar de que eles têm muitos livros maravilhosos. E eu acho que Heartstopper dispensa apresentações também, né? A gente tem aqui um romance entre dois meninos. Esse romance se passa ali na adolescência, né? Na época da escola. E tem toda a descoberta de um deles, né? Que é muito legal de ver. E o que eu mais gosto dessa história é a questão do respeito, do amor, do se importar com o outro. Da questão da responsabilidade afetiva, sabe? A autora traz muito isso aqui. E durante todos os quadrinhos, ela traz toda uma questão de saúde mental, né? Ela aborda as minorias de uma forma também muito delicada. É uma história muito linda, né? É uma graphic novel, ela tem essa cor, assim, meio verde com preto, sabe? É muito, muito linda. Os traços são bem simplesinhos, mas ao mesmo tempo muito fofinhos, muito lindos. Tem série na Netflix, né? Eu já li todos os quatro volumes que têm publicados aqui no Brasil. E vai sair ainda um quinto e um sexto volume. O quinto volume, se eu não me engano, já tá em pré-venda. É realmente uma história, assim, quentinha no coração, sabe? Aqui atrás tem um gráficozinho. E nesse gráfico fala... Este livro contém uma relação muito especial, autodescobertas, conversas de madrugada, treinos de rugby e brincadeiras na neve. Você encontra tudo isso nesse livro. Todas essas coisas fofinhas e quentinhas no coração. É um livro pra você sorrir e você ficar com uma sensação boa, assim. Vocês lembram da Novo Conceito, gente? Era uma editora que tinha bastante livros publicados aqui no Brasil. Uma editora que ia muito bem. Eu já fui parceiro deles há muito tempo atrás. Inclusive, um dos primeiros livros que eu recebi de parceria é o meu favorito da Novo Conceito, que é Fingindo, da Cora Carmack. Esse é o segundo livro de uma trilogia. O primeiro é o Perdendo-me. Aí o segundo é o Fingindo. E o terceiro é o Encontrando-me. Cada livro é com uma protagonista diferente. Alguns personagens aparecem nos outros livros, né? Porque os personagens se conhecem. E esse daqui é o meu favorito, né? Foi o primeiro que eu li dela. E meu favorito mesmo, assim, eu amo demais. Esses livros são New Adult. Eles têm algumas cenas um pouco calientes, assim. Umas cenas um pouco picantes. Mas não chega a ser um livro rocha, apesar da capa, né? Que todas as capas dessa altura eu acho bem feias, infelizmente. Ele é um livro grandinho até, mas é uma história que passa muito rápido. É uma história de fake dating. Então, os personagens aqui, eles começam a namorar por alguns motivos ali. São alguns motivos até meio bobos. E tem muitas cenas engraçadas. Os primeiros momentos em que eles não se gostam, não chegam a ser inimigos nem nada nesse sentido. Mas que eles não sentem nada um pelo outro. E a descoberta desses sentimentos é narrada pela autora de uma forma muito legal. A narrativa dela é muito fluida, muito gostosa de ler, muito rápida. É um livro que te ajuda a sair da ressaca literária, sabe? Que te diverte, te emociona também. Tem cenas muito bonitas, cenas muito legais. E a autora traz algumas frases, assim. Algumas coisas que não são, tipo, frases soltas de efeito na história, sabe? São frases que fazem bastante sentido dentro da história e que te fazem refletir. Então, gente, olha só. Eu fiz algumas marcações nesse livro. Aí vocês pensam, poxa, um New Edward com uma capa dessa, com marcações e tudo. Sim, realmente é um livro muito, muito bom. Eu amei demais. Da editora Suma, um dos únicos livros que eu tenho é Joylands, do Stephen King. Que é a história de um garoto que vai trabalhar nesse parque de diversões. E ele também é um drama, porque ele envolve no começo ali um fantasma nesse parque de diversões. Só que ele traz toda uma questão dramática. O protagonista ali conhece uma família ali que tem uma mulher e um filhinho que tem uma deficiência ali. Que tem problemas de saúde bem sérios. Então, o livro traz uma melancolia, assim. Eu só não curto muito a escrita do Stephen King, mas a história dele aqui é muito boa. Eu não gosto de algumas coisas que ele coloca, sabe? Ele traz, às vezes, algumas piadinhas sexuais desnecessárias. Algumas coisinhas assim. Mas é um livro que eu realmente gostei muito. É um livro emocionante, sabe? Ele não traz o terror. Ele tem umas coisas sobrenaturais, né? Com essa questão dos fantasmas ali, do parque e tudo mais. Mas é meio que um jovem adulto ali tentando ganhar sua vida, sabe? Num emprego novo, enfim. Tentando sair de uma situação ruim e crescer na vida, melhorar de vida. E quando eu li ele, eu me identifiquei bastante, assim, com essas situações, o protagonista. E é um livro realmente muito bonitinho e meio melancólico, mas eu gostei bastante. O meu livro favorito da editora Novo Século é Fangirl, da Rainbow Rowell. Hoje a Rainbow Rowell, ela é publicada pela editora seguinte, né? Mas na época ainda era pela editora Novo Século. E essa é a história de uma garota que tem transtorno de ansiedade. Ela tem uma irmã gêmea. E as duas vão pra faculdade, só que são duas irmãs gêmeas bem diferentes uma da outra. A gente tem um romance também aqui. Tem um romance muito bonitinho, muito fofo. E a forma como a Rainbow Rowell trata a saúde mental da protagonista é muito bonito. Eu gosto muito. O livro também é engraçado, divertido, é leve. E a protagonista tem um diferencial, assim. Porque ela escreve uma fanfic, que é a fanfic Simon Snow. Que deu origem àquela trilogia Simon Snow, né? Que tem carry on e tudo mais. Que é inspirada numa série de bruxos famosa desse universo aqui. Enfim. Eu gostei muito desse livro, gente. Ele é muito gostosinho, muito amorzinho. E é um dos únicos livros que se passa em faculdade, que eu já li, né? E eu gosto muito dessa faixa etária, assim, dos personagens, né? Porque a minha vida acadêmica foi recente, né? Então eu terminei minha faculdade recentemente. E quando eu li, assim, foi uma identificação muito boa. E realmente amei. Da editora Gutenberg, não tinha como escolher outro livro que se não Six of Crows. Esse é o primeiro livro da duologia, né? Essa duologia é Six of Crows, da Libardugo. Essa duologia se passa no mesmo universo da trilogia Grisha. E essa duologia é uma aventura de alguns bandidos, digamos assim. Uma gangue, que é a gangue do Casbreker. Nessa gangue a gente tem ladrões, tem o próprio Casca. Ele tem um problema na perna e ele manca. Assim como a autora, né? Que tem que usar uma bengala ali, Libardugo. Tem essa questão física. E ela trouxe isso pro personagem, que eu acho fantástico. Todos os personagens aqui, eles são muito bem desenvolvidos. É muito diferente da trilogia Grisha. Que era uma trilogia bem mais simples e tal. A autora aqui tá com uma escrita, assim, que teve uma evolução gigantesca. Você se apaixona por todos os personagens, porque você quer cuidar deles. Você quer que eles fiquem bem. Você fica preensivo por eles o tempo inteiro. Essa missão que eles têm que ir aqui, que essa equipe se junta, é meio uma missão quase suicida, assim. Tem personagens aqui que são enemies to lovers. Tem representatividade LGBT. Cada um dos personagens realmente tem uma personalidade única. Uma personalidade forte. Cada um tem uma função na equipe, sabe? Eles se complementam na equipe. Fazendo com que a equipe se torne completa, sabe? Que não tenha nenhum furo, nenhum problema ali. Eles são maravilhosos, né? Tem a série Sombria House na Netflix, que eles aparecem. Só que o que teve na série até o momento é antes dos acontecimentos aqui de Six of Crows. E é um livro que eu amo, gente. É um dos melhores livros que eu já li na vida, assim. Esse e a continuação, né? A duologia é simplesmente maravilhosa. E assim, a melhor coisa desse livro são os personagens. A construção dos personagens e você ama eles. Não tem outra alternativa, sabe? Você realmente fica apaixonado por cada um desses personagens. E quer saber mais deles e conhecer eles. E que eles se deem bem, sabe? É um livro totalmente apaixonante. Gente, da editora intrínseca foi difícil porque tem aquele livro do Matt Hague que eu falei, né? Que é Observações sobre o Planeta Nervoso. Que eu amo muito. Só que o meu livro favorito da vida, ele também é publicado pela editora intrínseca. Que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse é um livro bem curtinho. É um livro que o Neil Gaiman escreveu durante umas férias. Que ele tava lá, ele queria fazer essa história pra esposa dele. Algo assim. Esse é um livro que ele tem muitas metáforas. Muitas coisas que fazem você pensar e você refletir. É a história de um protagonista que a gente não sabe o nome. Que vai visitar o local onde ele passou a infância dele. Acontecem umas coisas meio bizarras lá. E a gente vai tendo ali um flashback. Que vai revivendo todo esse passado da infância dele. Com esse oceano que tem no fim do caminho. Onde ele faz uma amiga que é a Letty. Ou Letty. Que é uma das Hampstock, né? Que tem a mãe dela e a avó dela. Então tem a senhora, o Hampstock, né? E a avó, enfim. E elas representam as três parcas da mitologia, sabe? E assim, só de começar a lembrar desse livro. Já começo a ficar, assim, muito emocionado. É um livro que eu quero reler. E quero reler de vez em quando. Eu acho que pelo menos de uns 5 em 5 anos. Porque dizem que a cada vez que você reler esse livro. Você tem uma experiência totalmente diferente. Dependendo da fase da vida que você tá vivendo. Porque ele traz essa coisa da nostalgia da infância, né? Faz você relembrar de várias coisas. Meio que desbloquear memórias que você não lembrava que tinha. E ele traz esse realismo mágico muito forte. Tem cenas muito lindas. Tem cenas muito legais. Muito emocionantes. Muito divertidas. E tem bastante aventura aqui também. É um livro fabuloso. A escrita do Neil Gaiman é impecável, gente. É um dos autores, assim, com a melhor escrita que eu já li na vida. E como eu falei, né? É um livro curto. É um livro rápido de ler. E que vale muito a pena. A forma como o Neil Gaiman faz o realismo mágico dele é... Mágico, sabe? É literalmente mágico. É um livro que você abre e você sente a magia. E é engraçado que você começa a ler ele. E você fica estranhando. Nossa, que história esquisita. O que tá acontecendo? E aí você começa não exatamente a entender tudo o que tá acontecendo. Mas você começa a se importar. E a ficar com curiosidade sobre o que tá acontecendo. Pra tentar entender as coisas, né? E se preocupar com os personagens. Com tudo ali. Sério, é um livro perfeito. Perfeito, perfeito. Tanto que é meu livro favorito da vida. Eu amo demais. Tá acabando, gente. Tá acabando. Agora vamos pra editora Leia, né? A falecida editora Leia. Que não publica mais aquelas fantasias que eles publicavam antes, né? Hoje em dia eles publicam umas coisas bem estranhas. Mas ninguém mais ouve falar deles, né? Dos lançamentos, enfim. E um dos livros que eu amei. Que também tá entre os meus favoritos da vida, né? Que eu li deles foi A Menina Que Navegou ao Reino Encantado. No barco que ela mesma fez. É uma história que tem uma premissa parecida com Alice no País das Maravilhas. Só que aqui esse livro, ele tem continuação, né? Que é As Crônicas de Firelands. Uma coisa assim. E o próprio Neil Gaiman tem um blurb aqui, ó. Que ele fala uma história feita com coração e sabedoria. Esse é um livro que te ensina. Esse é um livro delicado. A gente vai conhecendo a protagonista, que é uma criança e se apaixonando muito por ela. Porque ela sempre tá tentando buscar as coisas em que ela acredita. Ela sempre tenta vencer os obstáculos, sabe? Sem passar por cima de ninguém. Ela se importa com os outros. É uma protagonista que ela tem um coração muito puro, sabe? É uma criança, assim, muito pura. Muito amorosa. Aqui a autora traz uma fábula muito linda. Quando ela chega nesse reino encantado. Tem a personificação de vários seres aqui. Do vento, da morte, enfim. De várias coisas. E é um livro que eu fiz algumas marcações aqui, ó. De coisas que eu achei fenomenais. Ele tem frases lindas. Ele traz ensinamentos muito lindos. Que faz você refletir sobre a sua vida. Não é um livro bobinho, né? Um livro infantilzinho, bobinho, sabe? É um livro que realmente te faz pensar, te faz refletir. E apesar dele ser o primeiro de uma série. Ele tem começo, meio e fim. Então ele realmente tem um final aqui. Se encerra totalmente aqui. Então dá pra ler ele como livro único. A capa é linda também, né, gente? Ele tem também ilustrações no início dos capítulos, assim, ó. Essas ilustrações um pouco diferentonas, bem lindas. E uma coisa que eu amo desse livro aqui. É a diagramação. A fonte dele é muito linda. Que é a fonte Rot San Serif. Inclusive, é a fonte que eu utilizei no meu TCC. Porque eu fiquei apaixonado por ler um livro com uma fonte tão diferente. Tão legal, tão bonita. O livro parece grosso. Mas é porque as folhas dele são grossas. E ele tem menos de 300 páginas. 270 e poucas. É uma aventura encantada. Uma aventura mágica muito incrível. Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Uma criança vai gostar. Um adolescente. Um adulto. Um idoso vai gostar desse livro. É um livro realmente pra todas as idades. Que encanta todos. Sério, é fantástico esse livro, gente. Eu amo demais. Recomendo. Leiam. A última editora pra gente conversar aqui, então. É a Dark Side Books. Eu escolhi dois livros da Dark Side. Porque eu não consegui escolher só um, gente. Infelizmente, não deu muito certo escolher só um. Porque a Dark Side traz muitos favoritos pra mim. Eu amo ser no Dark Love deles. Que sempre me emociona. E traz aventuras incríveis. Enfim. Então, um dos favoritos é A Guerra Que Salvou Minha Vida. Que é um livro com criança. Que se passa na época da Segunda Guerra Mundial. E o outro é Em Algum Lugar Nas Estrelas. A Guerra Que Salvou Minha Vida é uma duologia. E Em Algum Lugar Nas Estrelas é um volume único. É um livro que também se passa na Segunda Guerra. Com o protagonista menino. E aqui com uma menina. Essa menina, a Ada, ela tem o pé torto. Assim, o pé virado. E a mãe dela não gosta muito dela, sabe? A mãe dela trata ela muito mal. Até que, com o bombardeio ali na Segunda Guerra Mundial. Ela tem a oportunidade de ir pro interior. E a vida dela muda totalmente. Porque ela meio que tem uma nova chance, sabe? A guerra acabou trazendo uma coisa boa pra ela. Onde ela vai conhecendo o mundo. Conhecendo coisas pequenas da vida. A delicadeza da vida. Tanto com animais. Com o campo em si. Com outras pessoas. Fazendo amigos. E sentindo o amor, né? De um adulto. Da pessoa que adota ela. A continuação também é igualmente linda. A autora trata tudo de uma forma muito bonita. E muito delicada. Sério, eu sou apaixonado por essa história. E o Em Algum Lugar nas Estrelas, né? Como eu falei, ele se passa também na época da Segunda Guerra. Tem um colégio ali. Onde o protagonista tá. E ele faz amizade com um menino. Que ele é um pouco diferente. Um pouco estranho. E que na época da Segunda Guerra. Ainda não tinha denominação de certas questões ali. Da saúde mental, né? Não tinham tantos estudos. E ainda não tinha sido definido a questão do espectro autista. De uma forma, assim, muito específica. E tal. Então, esse amigo dele que é estranho. Ele tá dentro desse espectro. E é muito lindo ver essa amizade desses dois meninos. E eles saírem, por certos motivos, né? Em uma aventura muito linda. Uma aventura muito maravilhosa. Cheia de realismo mágico. Onde eles navegam num barco. Vão numa casa. No meio da floresta, sabe? Tem coisas, assim, muito mágicas. Muito lindas. Que traz essa questão do realismo mágico mesmo. Ele traz também toda uma questão do número pi aqui, né? Porque o menino que tá no espectro autista, né? O Early. O nome do livro em inglês é Navigating Early, se eu não me engano. Ele tem essa fixação pelo número pi e tal. Pelo céu, as estrelas, né? Então tem toda essa questão aqui mística no livro. De céu estrelado. E de significado das estrelas. Das constelações, enfim. É um livro muito lindo, muito delicado. Vocês viram aqui que a maioria dos meus favoritos são com criança. Eu adoro livro com criança, principalmente quando é drama com criança. Sério, eu sou apaixonado por histórias, assim, de aventura e fantasia e magia e drama infantil. Eu amo. Ufa! Esses são os meus livros favoritos de cada editora. Eu falei demais. Minha garganta já tá ardendo aqui de tanto que eu falei. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu dei pra vocês. Se vocês forem comprar algum desses livros, né? Os links deles estão ali embaixo na descrição do vídeo. Comprando esses livros pela Amazon ou comprando qualquer outra coisa no site da Amazon pelo meu link. Vocês ajudam muito o canal. E deixa ali embaixo nos comentários três livros favoritos de vocês. Um, assim, de cada editora. Três favoritos. Que eu quero indicações aí, quem sabe, de novos favoritos. Ou se vocês têm como favorito algum desses aqui ou ficaram interessados em ler, também comentem ali embaixo. Se vocês não deram gostei ainda, né? Clique em gostei ali embaixo. Se inscreva no canal e ativem o sininho pra receber a notificação. Porque o YouTube não tá mandando notificação pra todo mundo que é inscrito. Então é muito importante vocês darem gostei pra que o vídeo seja divulgado, né? Se inscreverem e ativarem o sininho pra receber a notificação. Continue me acompanhando, né? Pra além dos vídeos aqui no YouTube, através das minhas redes sociais. São todas arroba luckfishels. E eu faço lives lá na Twitch, né? Lá na rotinha, durante as tardes, a partir das 14 horas. São lives de foco, ali, de sprints de leitura, produtividade. Então venha aproveitar, né? Ler comigo, trabalhar, estudar na minha companhia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham, né? Curtido aí as minhas indicações. Que foram muitas, né? E que vocês tenham novos favoritos aí. E venham a descobrir novas aventuras e novos livros emocionantes e marcantes pra vocês. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!